Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Tata Cordazzo, que é uma atriz maravilhosa que tá na novela das séries da Rede Globo, Tempo de Ar. E eu tô cheia de perguntas pra fazer pra ela, vocês também, vocês mandaram várias perguntas ao meu grupo, porque eu tô muito curiosa pra saber como é ser uma atriz com deficiência auditiva e que usa aparelhos auditivos. A primeira pergunta que eu vou fazer pra Tata é, a pergunta que todo mundo quer saber. Tata, como é que começou a tua deficiência auditiva? Conta pra gente o ponto da história da tua deficiência. Então, eu nasci de prematura, 5 meses de meio, então eu fiquei muito tempo no hospital e tal, e ao desíduo antibiótico muito forte e perdeu as células auditivas. Mas os médicos comentaram na época que eu podia ter uma sequela, uma deficiência física ou ter um problema de visão, mas nunca mencionaram que ia ter uma perda auditiva. Então, a minha infância foi assim e eu achava que o meu mundo era assim. Então, a descoberta mesmo foi em quase 5 anos. Tata, a tua perda auditiva, ela continua igual ou ela foi evoluindo com o passar do tempo? E você usa aparelho auditivo? Desde quando? Conta um pouquinho pra gente. Como a descoberta foi 5 anos, a partir daí 5 anos comecei a usar o aparelho auditivo, mas não tive até então muito tempo. Agora. Então, continua igual. Foi igual, né? Severa, profunda. E fez fonoterapia? Fiz muito, fiz muito fome. Desde pequenininha? Desde pequena. Ainda mais escolhi a carreira como de atriz, e ainda tem que tomar mais, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma atriz no Brasil com deficiência auditiva, fazendo um papel numa novela, numa grande emissora. Então, eu fiquei super curiosa pra saber como é que foi o acolhimento da equipe toda da novela com a Tata. Conta aí, Tata. Eu até fiquei surpresa com a equipe. Quando eu cheguei a fazer um teste, até comendo com eles, até o próprio pessoal do elenco mesmo. E tem toda essa gente a ficar calorosa e falando de frente comigo. Fiquei muito contente. Ele manda o áudio, ele manda a mensagem. Tem todo esse carinho de cuidado. Fiquei muito contente. Agora uma pergunta que com certeza as polandiólogas vão adorar. Eu quero saber da Tata o que ela faz pra melhorar cada vez mais a voz dela e o que ela tem feito por causa da novela. Então, quando eu pego C, eu pego umas palavras que eu tenho mais dificuldades, como dois géneros, TH, X, enfim. Como a gente não escuta, né? A gente pega o ódio visual. Então, eu tenho que ler a forma que eu entendo, que a pessoa entende a pronúncia correta de cada... Na verdade, assim, a perda da Tata é principalmente nos agudos. Então, é óbvio que ela vai ter dificuldade com um X, um S, um Cedilha, um CH. São coisas que ela não consegue ouvir. Então, torna a pronúncia mais difícil. É, quando eu falo, por exemplo, com uma rinfoima descoberta da Tata. E eu falava Tati. Porque a palavra visualmente a Tati. Então, eu tenho que escrever Tati com E-C-I. Que é Tati. Alguma coisa diferente. Sabe que até hoje eu faço isso também. É, mas isso é verdade ou não. Agora eu virei noveleira, né? Então, eu fico ouvindo a novela e às vezes o personagem fala alguma coisa e eu fico, mas eu achei que eu não falava sim. Aí eu penso, não, você tá na novela? Falando assim, com certeza sim. Tem uma coisa que eu queria tentar tatatar, que eu acho que ela é bem parecida comigo nesse ponto. Que é vergonha zero de usar o aparelho aditivo. Mega bem resolvida com a própria deficiência aditiva. A gente só riu aqui de várias coisas fônicas que a gente já passou por causa da surdez. E eu acho que isso começa muito lá atrás. É uma construção que são os pais que dão esse presente pra gente mostrar pra gente que a gente é igual a todo mundo e que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente sonha. Então eu queria saber da tatá, como é que foi assim, na tua família? Como é que tu foi educada ou instruída a respeito? Como lidar com a deficiência aditiva? Não, tá? Meus pais sempre me motivaram e a minha mãe sempre me perguntou pra gente ir lá, filha, filha, vamos lá, te aprende e tal. Eu nunca tive vergonha. Então eu fui bem resolvida aí. As pessoas esquecem que era deficiência auditiva. Então aí no colégio, eu frequentei o colégio normal, né, com uma ouvinte, eu já ficava bem amarrada. Pra as pessoas olharem, lembrarem que era deficiência auditiva. Peraí, tudo bem concegado. Natural, normal, sem estresse, sem... Não tem porquê. Na verdade eu acho assim, que quando a gente é bem resolvido com a própria deficiência, seja ela ou for, é até esquisito quando alguém espera que a gente não seja bem resolvido, sabe? Parece que todo mundo meio estranho. Eu acho que ele mesmo tem esse preconceito, que eu acho que a gente não tem e ele tem. Então o problema é dele. Sendo bem consigo mesma, sendo que tem uma dificuldade, mas bem contigo mesmo a gente consegue enfrentar o que a gente tem pela frente. Tem uma palavra que eu acho muito poderosa, que é a palavra representatividade. E ela tá como a primeira pessoa com deficiência auditiva, usuária de deficiência auditiva, que tá na mídia, uma mídia muito importante, eu acho que ela tá abrindo as portas e sendo essa pessoa que a gente olha e pensa nossa, eu quero ser que nem ela, porque ela foi além da deficiência auditiva, entende? Ela foi atrás dos sonhos dela, conseguiu um papel na novela e tá aí pra mostrar que a gente pode sim ir além. E ela tá abrindo as portas pra várias pessoas com deficiência auditiva que gostariam de ser, de seguir a carreira de ator ou de atriz. E eu queria que a Tata contasse um pouquinho pra gente sobre como é ser essa pessoa que tá abrindo as portas e... Ah, meu Deus! É isso, assim, eu acho... Mostrar, primeiro mostrar a garra, mostrar o teu talento. Ser deficiente é pequeno, vamos supor assim. Então, a Tata, eu gostei de mostrar o teu trabalho que eu achei que pode fazer outros tipos de trabalho, né? Não só limitar a deficiência. Eu acho que é lindo, ser ator é lindo. Então, eu aprendi vários personagens, vários... Quando eu tava pesquisando sobre a Tata, eu li uma entrevista dela que ela falava que ela ficou mega decepcionada quando ela descobriu que aquele ator da Malhação, Cabeção, ele usava o aparelho auditivo, mas ele não era surdo de Detathe. Então, tem essa questão da gente achar que o ator com deficiência vai ter que fazer papéis relacionados à deficiência. E não é nada disso. A Tata tá aqui mostrando pra gente que ela tá lá. Na novela, impede a igualdade com todos os outros atores. Ninguém identifica ela como a deficiente auditiva. Não tem nada disso. Até porque o personagem que eu faço, ela não é a deficiente auditiva. Então, é... Imagina, na década de 20, não indicia o aparelho, né? Então... Olha que incrível. É um surdo fazendo papel de ouvinte. É o contrário. É muito louco por isso. Quando eu decidi convidar a Tata pra essa entrevista, eu comecei a fuçar das mensagens que a gente trocou pelo Facebook e acabei vendo que a primeira mensagem que ela me mandou foi em 2011, tá, pessoal? Como é que você virou a leitora do Antônio? Na verdade, como é que eu achei o livro? Eu tava no Aire do Porto, em São Paulo, pra fazer que eu tava em linha e eu me confiei com o vídeo inteiro. Eu acho que em dois dias eu vi e já mandei mensagem friazinha. Sim, tem mensagem friazinha. A gente identifica muitas editórias, né? Então foi... é como se fosse amiga já. Já me tinha abratado ali. Foi muito legal. E a Tata tá no nosso grupo, tá? Só pra avisar vocês que tem uma bomba lá no grupo. Eu quero saber da Tata agora quem são as pessoas que inspiraram ela a ir além da deficiência adjetiva, a meter as caras, a decidir assim, eu quero ser atriz, eu vou até o fim, eu vou correr atrás do meu sonho e eu vou conseguir. Então, o meu sonho sempre foi, né? Desde criança. Primeiro, na verdade, quando a cidade era pequenininha, eu não tinha teatro. Então, eu sempre brincava. Na verdade, toda criança brinca, né? De militar, de advogos, de atriz. Meu primeiro contato com teatro foi aos 15 anos. E com 21 anos, eu fiz um curso profissional de teatro e TV. Eu tava fazendo gastronomia, de manhã. E tipo, não tinha que sair de cozinhar. Não tinha um showbó de cozinheira, mas não. E a noite eu fazia teatro. E eu me formei no mesmo ano. E aí, a partir daí, eu decidi que era muito difícil atriz. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu sabia que era um caminho muito mais difícil. Ser ator-atriz é um caminho difícil. Ser ator-atriz é um caminho difícil. Ser deficiência é um pouco mais difícil, mas não é um perfil. E teve uma pessoa, assim, que foi uma grande inspiração nessa jornada? É que, na verdade, eu ponho aquele comentário. Era o cabeção. Era o meu anônimo destino, que era desde o antigo. Ou até as atrizes americanas também. Sei lá, se ela consegue, eu também vou. E a luta, que é o teu sonho. E a gente luta por aqui. Porque a gente tem 15 anos. Se você quer, corta. O que eu acho legal da surpresa é que a história de todo mundo é muito parecida. Entendeu? Mesmo que a nossa perda seja diferente. Tudo que a gente viveu pra chegar até aqui é muito parecido. Tem tudo. Falou assim. Passa o que você quer pra você. Se achei, então não. E esse sentimento, assim. É uma das coisas que fazem tão idiotas pras pessoas que ouvem. A gente pensa quando uma fala e a outra fica. É isso aí, entendeu? É isso aí, entendeu? Eu acho massa, né? Tinho. Agora eu quero saber se ela tava, algum dia, já ficou sem pilha, sem bateria no aparelho auditivo dela, né? Alguma situação, assim, muito tragicômica. Foi uma festa de teatro e no meio da festa acabou tudo. Tinha como voltar pra trocar pilha e entrar em cena. Então, o que que eu fiz? Só veio o mesmo amigo na coxia e falou, olha, quando o meu amigo falar tal palavra, depois ele me empurra na cena. Vai! Tá bom. Então, foi isso. Então, eu fui em cena. Estava o meu colar enchendo e eu tinha falado de frente com ele. Deu tudo certo. Depois que eu contei que eu tava sem pilha, meu aparelho tava acabando e eles estaram meio surpresos. É que a gente decora o texto da fala do outro. E eu achei a azeite dele. Pretas da surpresa. Bom, a gente queria passar o resto do dia batendo papo aqui. O papo que vai tá ótimo. A gente cantava a boca num bar de balada e errei e contar tretas e causas e tudo mais. Só que a Tatar tem que ir embora, né? Não! Mas assim, a Tatar tá no nosso grupo do Facebook. Se você ainda não tá lá, a gente vai colocar o linkzinho aqui. Perguntar, alguma coisa. É, pra fazer perguntas e tudo mais. Matem a Tatar lá. E, é claro, vamos seguir a Tatar no Instagram, pelo amor de Deus. O link vai ficar aqui também. Arroba da Tatar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que em breve a gente veja ela em mais novelas de filmes e séries. E tudo mais. A gente vai estar lá na primeira filha. Ela vai dar um ingresso. E a gente vai soltar aqui. E vai ser um bafão. Tá, gente? Obrigada. Um beijo pra todos. Beijos. Tchau.